Olá meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso décimo terceiro podcast Passeio Guiado com o Rafaleixo do Dog Live. Gente, muito feliz em estar aqui pela décima terceira semana, exatamente, são 13 semanas que eu venho postando um conteúdo diferenciado pra vocês aqui, um conteúdo que não vai pra vídeo, um conteúdo o qual ele não aparece, né, não tem imagens, somente um conteúdo em áudio, exatamente, podcast Passeio Guiado, conteúdo o qual eu conto o que acontece no meu dia-a-dia com os meus cães, na verdade, com a Scully durante os meus passeios. Pra quê? Pra ajudar você aí, enquanto você vai passear com o seu cachorro. Ao invés de você simplesmente só ir passear com o seu cachorro e ficar lá vacilando, ouvir uma música que não tem nada a ver, que não vai acrescentar em nada, põe o podcast Passeio Guiado no ouvido, aprende alguma coisa aí e já executa, aproveita que você tá com o seu cachorro aí na rua. E o nosso podcast de hoje é um podcast o qual rolou até uma votação, né, eu fiz uma enquete outro dia no meu Instagram, gente, qual podcast vocês querem ouvir? E esse aqui foi o que ficou em segundo lugar, o que ficou em primeiro lugar já rodou, né, eu já gravei, já soltei aqui pra vocês, né, lembrando, todas as terças-feiras às 10 horas, e esse aqui ficou em segundo lugar, o que foi? Um dia o qual o passeio não foi perfeito. E aí, gente, quando eu falo isso, pô, vocês que devem estar ouvindo, devem estar falando assim, pô, como assim? O cara vive disso, o cara trabalha disso, o cara faz o dia inteiro isso e o passeio não foi perfeito? Verdade. Exatamente, o passeio não foi perfeito. Por quê, gente? Porque é o seguinte, nada é perfeito pra gente, nunca nada será perfeito, nem pra mim as coisas são perfeitas, na verdade, acho que até mesmo pior ainda pra mim, porque eu sou um cara que eu me cobro muito e eu sou um cara que eu cobro muito a escane. Então, acho que talvez até por isso eu entro nessa questão de que pra mim as coisas, às vezes, são sempre muito mais difíceis de chegar na perfeição, porque eu sou um cara que eu me cobro muito e cobro muito a escolha mesmo, tá? Eu vou repetir isso porque, cara, eu preciso que vocês entendam isso, que nem na minha casa é perfeito, mas ainda na casa de vocês. Mas aí, voltando, né, o que aconteceu nesse dia desse passeio, o passeio não foi perfeito. Então, a gente tem vários motivos de um passeio não ser perfeito, né? Muitas coisas podem acontecer durante esse passeio, mas especificamente esse passeio não foi perfeito por culpa minha, por uma coisa minha. Primeiro, uma coisa que eu falo muito pra vocês que a gente precisa ter é o hábito, é a gente ter uma rotina. E eu, com a Scully, eu tenho um hábito, eu tenho uma rotina. Às vezes, gente, eu troco esse hábito, eu troco essa rotina e por isso as coisas devem, e por isso as coisas acontecem diferente, tá? Então, vamos supor, vamos lá, vamos voltar, né, vamos, peraí, a Rafa falou da rotina. Qual que é a rotina? Eu tenho uma rotina com a Scully de passeios, geralmente na parte da tarde, tá? Nós estamos numa época de troca de inverno pra primavera, né? É isso, tá certo? Outono, inverno, é primavera, é primavera, é verão. É, então, é, é, é isso mesmo. Então, a gente tá numa troca aí de inverno pra primavera, e eu posso sair com a Scully no horário da tarde. Então, eu destino aí um dos horários do meu dia, né, eu sempre destino um dos horários do meu dia, mais ou menos uma hora, pra fazer um gasto de energia físico efetivo pra Scully, que é o meu cachorro que mora aqui comigo, tá? Então, o que que eu faço? Nessa troca de inverno pra primavera, eu destinei essa parte das três, por volta de três às cinco horas da tarde, é o horário que eu venho saindo com a Scully. Por quê? Não tá quente, não tá frio, né, uma temperatura agradável, e eu consigo fazer algumas coisas, pô, geralmente pra quem me segue aí no Instagram, vê que eu vou no banco, né, preciso fazer um depósito, ou enviar alguma coisa pra algum aluno do Manual do Candeal, vou no correio, e eu acabo fazendo algumas coisas e levo a Scully. Então, eu tenho esse meu horário definido, essa minha rotina definida, e nesse dia, aconteceu uma coisa muito diferente. Por quê? Vocês já sabem, eu já contei aqui em um dos podcasts, qual é a minha rotina de passeio com a Scully, o que eu faço, né, então, desde a hora que eu pego a guia dentro da minha casa, até a hora que eu volto pra minha casa, que eu faço meu passeio de mais ou menos uma hora, cinco quilômetros, eu volto pra casa, eu já contei pra vocês aqui. E nesse dia, foi um pouquinho diferente, por quê? Eu não fui fazer o passeio, eu não fiz, eu fui fazer o passeio, mas eu não fiz essa rotina a qual eu faço todo dia, eu mudei muitas coisas. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu acabei mudando foi, nós não descemos de escada, nós descemos de elevador. Pra quem não sabe, eu desço todos os dias, até se subo de escada, né, depende do cansaço da Scully, depende se eu corri ou não, mas eu desço e subo de escada todos os dias. Eu moro no sexto andar. Se você que mora no décimo século, cara, desce. Se você que mora no vigésimo, desce e suba. E, cara, você vai dar um baita gasto de energia pro seu cachorro, isso é muito legal, tá? E eu tenho estudos aqui, antes que você fale, ah, faz mal pra coluna subir e descer escada. Não, a prática do esporte faz bem pro seu cachorro. Fortalece os músculos do seu cachorro, que mantém toda a estrutura corporal dele alinhada. Caso o seu cão não tenha prática de esporte, não tenha fortalecimento muscular, aí sim ele pode ter algum problema de coluna ou qualquer coisa do tipo, tá? Além disso, tem uma baita aula pra você, que é aluno do Manual do Cão Ideal, tem uma baita aula com o Francisco, que é fisioterapeuta canino, simplesmente em Chicago. O cara não tá nem no Brasil e ele dá uma aula pra gente lá dentro do Manual do Cão Ideal. Bom, mas vamos lá. Aí, gente, voltando, né? O que que aconteceu nesse dia? Eu não desci de escada, eu desci de elevador. Porque eu tive que levar a Anne pra ela fazer um, pô, não me lembro exatamente o que que era, mas ela tinha que ir num lugar. E aí eu falei, bom, vou te levar de carro, aproveito que eu vou te levar de carro, te espero enquanto eu vou passear, né? Então vou, passeio com a Scully, a hora que você terminar, eu termino com a Scully, né? Eu saio do parque com a Scully e vou te buscar. Ah, foi isso que aconteceu. Ah, não, gente, desculpa. Não, foi isso que aconteceu. Mentira. Olha o que aconteceu foi o seguinte, ó, vamos lá, vamos voltar. Falei pra ela o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tinha ido viajar, sei lá o que tinha acontecido, e o carro tava sujo. Aí eu falei pra ela, vamos junto, foi isso que aconteceu. Eu vou de carro, deixo o carro no posto, te levo aonde você tem que levar, o posto enquanto lava o carro, é o tempo de eu passear com a Scully, é o tempo de você fazer o que você tem que fazer, você me liga, eu saio do parque, a gente volta, vai com a Scully caminhando até o posto, pega o carro e vem pra casa. Foi isso, foi exatamente isso que aconteceu. Beleza, só que aí, gente, ó, eu já, nesse processo, aconteceram algumas coisas que foram diferentes dos habituais da Scully. A Scully tem um processo que é, primeiro, a gente desce de escada, chega na frente do meu prédio, eu dou uma liberada pra que ela faça as necessidades. Feito as necessidades, a gente começa, assim, o nosso passeio. E nesse dia, o que aconteceu? A gente desceu de elevador, ela não fez as necessidades, ela parou no posto, e do posto, na hora que eu desci dela no posto de gasolina, não tinha nenhuma área de liberação pra fazer as necessidades. A Scully, ela foi condicionada, ela foi treinada a fazer as necessidades dela, ela sempre em cima de uma superfície quente. Quando eu chego de uma superfície quente, é uma superfície diferente de qualquer outra. Uma superfície, então vamos supor, o piso é frio e a grama é quente. Então, a Scully foi condicionada a fazer as suas necessidades em cima de uma superfície sempre quente. E aí, quando eu desci com ela do posto, ela já estava agoniada, porque esse processo leva ela a entender que, pô, vou descer, vou fazer um xixi, um cocô, e aí, logo, a gente vai começar a passear. E aí, o que aconteceu foi o totalmente contrário. A gente entrou no carro, ela não teve um gastinho de energia ao descer de escada, ela não teve a liberação das necessidades antes do passeio, né? E aí, acabou que aconteceu esse processo aí, esse problema. Por quê? Ela entrou no carro, desceu no posto, e a hora que eu desci no posto, era tudo superfície fria. Então, até do posto, até o parque, o passeio não foi bom. Eu tive que ficar, entre aspas, meio que corrigindo. Corrigindo, e aí, quando eu falo corrigindo, muitas pessoas pensam muito nessa correção de dar tranco, ou de puxar, ou de qualquer coisa do tipo. Entendam o seguinte, quando você ensina pro seu cão o que ele precisa fazer, o que ele, na verdade, tem que fazer, esse processo de correção, ele é muito mais simples de ser aplicado. Por quê? O cachorro entende, peraí, se o meu dono tá me pedindo uma coisa, é só eu fazer o que ele já me mostrou. Quando você não ensina pro seu cachorro o que ele tem que fazer, o que acaba acontecendo é totalmente o contrário. O cachorro faz o que ele acha que ele tem que fazer, porque ele não teve um ensino antecipado, não teve um ensino anteriormente, e ele começa a te puxar, a te arrastar, a te tracionar, e você tenta corrigir de formas. As formas as quais você tenta corrigir, são formas as quais não foram ensinadas antecipadamente. Então, o que acabou acontecendo com a escala foi isso. Ela teve um comportamento diferente por causa dos hábitos que mudaram, e eu tive que trabalhar com correções, então corrigir ela, mas a correção dela como havia sido ensinada, as coisas melhoram um pouco. E aí por isso que o passeio pra mim não é perfeito. Quando eu tenho que usar algo pra mostrar, pra lembrar ela, eu tenho que falar pra, eu tenho que, é uma coisa que pra mim não é legal, porque eu tenho que ficar toda vez comandando algo, pedindo algo, e isso não é legal, né? Isso pra mim não faz sentido. E aí, a gente foi, chegou até o parque, aí chegou no parque, ela meio que me puxando pra ir pra grama e tal, aí eu lhe dei uma liberada, ok, ela fez as necessidades. Aí eu, bom, preciso pensar e entender o que que tá acontecendo e o porquê que isso aqui foi ruim. Então, eu já tenho que colocar na minha cabeça que, começou ruim, a probabilidade de terminar bom é muito difícil. A gente tem que trabalhar muito pra essa probabilidade de melhorar no meio do processo, no meio do caminho. Então, o que aconteceu com a Scully foi isso, começou ruim. Então, vamos tentar melhorar. E aí, no meio desse caminho, eu comecei a pensar, cara, o que que eu fiz de errado? O que que tá acontecendo? E a grande realidade foi essa, que eu pulei diversas etapas do hábito qual ela tinha. Então, ela teve uma tendência muito maior em estar muito mais ativa no parque. Então, ela tinha mais energia, por quê? O processo de descer a escada, sair da minha casa, caminhar até o parque, não teve. Por quê? A gente desceu de elevador, não teve gasto de energia nenhum, ela entrou no carro e logo só atravessou a rua e entrou no parque. Então, ela não teve o gasto de energia antecipado até chegar no parque. Isso é uma coisa. Segunda coisa, ela não teve o processo de fazer as necessidades no local onde eu sempre libero, que é na frente da minha casa. Segunda coisa. Terceira coisa, a hora que a gente chegou no parque, ela tava agoniada. E isso é uma coisa que eu precisei, então, tipo assim, voltar pra casa pra entender. Logo, o passeio começou ruim, ela tava cheia de energia. E a tendência foi o quê? Eu tive que, durante o passeio, trabalhar. Eu trabalhar, quando eu falo trabalhar, não é trabalhar, tá bom, gente? Trabalhar, eu tive que eu modelar ela a melhorar esse passeio. Então, o que que eu fiz? Ao invés de eu caminhar no ritmo qual eu sempre caminho, eu tive que aumentar, acelerar esse ritmo. Pra quê? Pra que ela tivesse um gasto de energia, pra que ela se equilibrasse ao que é o normal dela. Com isso, eu consegui, no meio do caminho, mais no meio, mais do final, né? Mais meio final, né? Quase no final, eu consegui aí melhorar muito esse processo da caminhada com ela. E aí, passados lá os nossos momentos de mais ou menos, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, que é mais ou menos o time que eu fico, ele me ligou. E aí, eu voltei, né? Eu fui lá, encontrei com ela e a gente foi até o posto. E uma outra coisa que não acontece também foi essa coisa. A Anny nunca sai comigo. É muito difícil a gente sair e passear junto. Pra Scully, nesse momento, foi algo muito legal pra ela, porque a gente tava os dois juntos e ela não sabia o que fazer. Então, ela entrou, entre aspazinhos, posso falar um conflito, por quê? Ela não sabia se ela ficava do meu lado esquerdo ou do lado esquerdo da Anny, enquanto a gente caminhava junto. Ela não sabia se ela andava próxima de mim ou próxima da Anny. Ela não sabia... Ela tava... Foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, por isso que quando eu falo, gente, a gente tem que treinar todos esses processos que vão acontecendo com os nossos cães gradativamente. Então, passear eu e a Anny junto, a gente tem que ensinar pra ela qual é o lado que ela tem que andar. Se ela tem que andar no meio, se ela tem que andar no lado direito, no lado esquerdo, meu, no lado esquerdo da Anny. Então, a gente tem que ensinar. Então, pensando por um lado, muitas pessoas poderiam falar assim, né? Pô, mas isso aí foi culpa do cachorro. Sei lá, aconteceu alguma coisa. O cachorro tava diferente, aconteceu alguma coisa. Não! Se a gente, quando para e pensa, e estrutura tudo... Quando eu falo estrutura, tipo, a gente coloca na memória, né? Peraí, o que eu fiz de diferente do que eu sempre faço? Coloca no papel, né? Tipo, entre aspas, né? Vamos lá. Coloca entre aspas no papel. O que eu fiz de diferente das coisas que eu sempre faço? Aí você vê, putz, isso aqui tá diferente. Aí você vai ticando, né? Isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente. São, sei lá, quatro, cinco coisas diferentes vão dar resultados diferentes. Então, é uma conta que nunca vai fechar. É uma conta que nunca vai bater. Tá? E isso não é culpa do cachorro. Isso foi culpa minha. Isso foi culpa de falta de um novo treino pra isso. Logo, o que eu tô começando a fazer? Ao invés de eu manter ela condicionada e habituada a sempre fazer o que eu estava fazendo, que seria o processo qual... Eu já falei pra vocês que tem aqui um podcast falando sobre isso. Eu não vou explicar isso, vocês entram lá e ouçam esse podcast. Ao invés de eu sempre fazer isso, eu preciso condicionar ela a novas coisas. A Scully é uma cachorra de três anos. Vai fazer três anos ainda. E ela tá em um processo de aprendizado constante. Todos os dias ela tem que aprender coisas novas. E quando a gente trabalha com essa parte de aprender coisas novas, eu não digo somente em comandos ou na parte de ensino, né? Eu tenho essa relação muito grande entre ensino e educação. Então, não digo somente na parte do ensinar. Ela tem que aprender coisas novas relacionadas à educação dela. Então, é isso muito que eu prezo. Então, ao entender que essa necessidade, que abriu uma necessidade pra mim de um novo processo educacional que eu preciso ensinar a ela, eu tive que entrar com novos hábitos. Então, agora, não necessariamente, eu sempre faço as mesmas coisas. Então, alguns dias eu posso ir de carro, outros dias eu vou a pé. Alguns dias ela desce sem fazer xixi, alguns dias ela desce e faz o xixi. E assim sucessivamente pra quê? Pra que eu possa melhorar e ela possa estar bem e o meu passeio ser perfeito em todos os dias, independente do que aconteça. Em alguns dias, ele vai começar a passear junto comigo também. Porque pra que ela entenda que a gente passeou nos dois juntos, ela tem que se comportar de uma certa maneira. Então, não adianta vocês fazerem umas coisas do nada e achar que o cachorro não entendeu. É fato que ele não vai entender. Tudo mudou, tudo foi diferente. O cachorro muito baseado em condicionamento, nas coisas que foram condicionadas. Quando você muda esse condicionamento, pro cachorro é um mundo novo e ele tem que aprender a se comportar nesse novo mundo. Na verdade, nessa nova estrutura do dia ou nessa nova estrutura de um hábito. Tá bom? Então, eu acho que esse foi um passeio que não foi bom. Ele não começou bem, automaticamente ele não terminou bem. E aí, cara, pô, eu sei o que vocês sentem, né? Porque você chegar em casa e você fala, puta, que passeio de bosta, né? E eu falo, nossa... E na hora que eu encontrei a Anne, na volta, eu falei assim, meu, foi um passeio de bosta hoje. Ela, nossa, mas por quê? Aí eu falei, cara, a Scully tá péssima. Eu contei toda essa história pra ela. E ela, pô, faz sentido. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é isso. Não é que foi um passeio de bosta por culpa da Scully. Foi um passeio de bosta por culpa minha. Então, na verdade, não foi um passeio perfeito. Foi um passeio bom pra ela. Pô, ela teve uma caminhada, ela fez um gasto de energia físico e tal. Pra ela foi tudo ok. Pra mim, que tô segurando a guia, que ela tá do meu lado, não foi o melhor passeio do mundo. Não foi o passeio perfeito, o qual eu gosto de fazer, o qual eu me sinto bem, tá? E isso impacta diretamente na gente. Espero que não esteja impactando diretamente em vocês, com passeios ruins. Se você, em algum momento, sente que o passeio não foi perfeito, ou que não foi igual aos outros que você fez, ou que você vinha fazendo, coloca uma coisa na sua cabeça. Pensa, estrutura os hábitos, vê o que mudou, o que tá de diferente, e aí você vai encontrar, provavelmente, algum problema, ou algo que você fez, que foi a recorrência dessa grande mudança. Beleza? Gente, eu fico por aqui, tô muito feliz em fazer esse 13º podcast aqui pra vocês. Na semana que vem tem o 14º e assim sucessivamente. Beleza? Pra quem não sabe, todos os dias, às 9 horas da noite, tem uma pílula no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde eu faço um vídeo pra vocês, com pequenas dicas, as quais eu passo pros alunos do Manual do Cão Ideal, em palestra e assim sucessivamente. Beleza? Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, não percam, tá? Aqui pra você, que curte o podcast, tá? Então, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, vai ao ar um papo de impacto, que é o papo onde eu converso com os alunos que chegaram ao Impacto MCI. O que é o Impacto MCI? Transformaram as suas relações com os seus cães, seguindo as técnicas do Manual do Cão Ideal. E todas as quintas-feiras, também às 13 horas, na verdade, às 15 horas, desculpa, ao vivo no YouTube, no Notícia do Cão, onde vocês, alunos ou seguidores, me enviam uma notícia e a gente discute e debate sobre ela. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast Passeio Guiado, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.